Miguel ao confessionário! Boa tarde. Boa tarde. Miguel, já temos o segredo que te vamos atribuir. Qual é, boss? Tens cabelo na palma dos pés. Basta que o esconder para ganhares. Ok, boss. Quanto é que é o prémio, boss? Não te interessa. Põe-te no Caraca agora. Ok, boss. O Alexandre ao confessionário. Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Já temos o seu segredo. Qual é? O seu segredo é a dupla personalidade. Ou seja, você tem duas pessoas entre si. Mas vai ter que esconder ao máximo do resto dos concorrentes, está bem? Ok, boss. Então agora põe-se a volta. Rápido! Sr. Fábio, é o confessionário. Boa noite. Boa noite, Sr. Fábio. Já temos o segredo que lhe vamos atribuir. Já agora posso saber qual é? Sim. É. Você usa óculos. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Não me interessa. Sabe-se. O prémio, no fim, será o maçã dos turismos. Eu não cresço tanto. Não me interessa. Está calado. Vai embora. Ok, desculpe. Ai, que pão de idade. Que moço. Se fores expulsar as gajas todas. Vou deixar aqui 3 gajas. Dá bom para passar a ferro. Um gajo estava lá para passar a ferro, cara. Olha lá. Quem é que faz o tacho? Quem? Oh, esta que faz o tacho, pois? Não, não faço, não faço. Então, outra vez, vamos começarmos outra vez. Turismos. Turismos. E mais nada, quem é que me ama aqui? Não tenho culpa do povo que se é para não ler com uma droga de Deus de ir embora. E agora? Olha, vamos falar sobre os nossos segredos? Ou vamos jogar a verdade da consequência? Vamos. A verdade da consequência... Não, vamos jogar lá de pé. Não, só a verdade, consequências não há. Não dá para dar beijo na boca às gajas? Não há? Gajas? Chatice. Chatice, não é? Ai, eu vou-me deitar. Vai dormir. Oh, moço. Eu vou-me deitar. Eu vou-me deitar. Eu acho que já saiu o sonho dele. Boa confessionário. Eu vou-me deitar. Você está a falar para mim, filha da puta? Não, por que? Não, não. Acredito. Seu nabo do cara. Nos olhos não é nabo que ainha sócio. Oh, que régua que é, mano. Oh, o que tá de me chamar na época? Não, não. Ah, o que é? Almoço! Ela acha muito chapada! Almoço o que é? Isto não é bom, né? Pô! Acho que já descobri o segredo dele! Não serve quem que eu não vejo muito! Acho que já sei! Bom confessionário! Tchau! 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 Ele pensava que eu estava a dormir, descobri o segredo dele, ele é a vesgo, é a vesgo. Não tenho de ir ao convencionário que eu vou mexivar toda a vida, já ganhei o dinheiro dele. O vesgo. Posso vos? Quem é? É o Miguel? E é outra? O que te sente a senhora Miguel? Vós, eu acho que descobri o segredo. Qual? E de quem? Do Fábio. Eu acho que ele é vesgo. Não se esqueça, senhor Miguel, que se você tiver a certeza disso que ele não está. Eu acho que ele é vesgo. Eu acho que ele não está, eu não quero saber se você acha ou não acha. Eu acho que ele deve usar óculos, porque ele, olha, eu vou-me explicar. Eu no outro dia estava no quarto, estava a dormir. Só que, tipo, de repente, ou-se pum, pum, pum. Não precisa de contar porque a gente filma tudo e viu. Portanto, deixa-se ser estúpido e carrega no botão. Se tiver a certeza e pensa duas vezes. É, o gajo é vesgo. É, o gajo é vesgo. Não, é vesgo e é bom. É tudo isso. Parabéns, Miguel. Ah, você descobriu o segredo do Fábio. Parabéns. Agora apanha-se a ponte. Vós, obrigados. Rebalho o horno da de tudo. Ouves? Ouves? Posso, vós? Pode sim. O que é que eu estou a dizer? Eu acho que descobri um segredo de um concorrente. De quem? Do Miguel. Do Miguel? Qual é o segredo? Eu tenho reparado que ele tem dormido com as beias, sempre. E, opa, eu acho que ele tem cabelo na palma dos pés. Mas, tenho a certeza? Tenho. Vem carregar no botão. Vou. Então carreio. Já está a pós. Parabéns, Geração. Acabou de ganhar tudo pela fauna contra o Miguel. Descobre o segredo. Agora põe-se a ponte. Rápido. Rápido. Vou dar punho. Rápido. Dá licença, vós. Rápido. O que deseja, concorrente Fábio? Tenho uma bomba. Descobriu o segredo do concorrente Alex. No Alex? No Alexandre. Como é que descobriu? É triste. Por quê? Nunca pensei. Explique-se a chamar. Eu ia passar ali no corredor, como eu mesmo, porque não tinha óculos. Mas, deparei-me com uma situação um bocado constrangedora para a minha pessoa. E qual foi? Eu o vi. Eu o vi. Eu o vi. Vi, irmão. O vi. E ele a falar com duas pessoas ao mesmo tempo. Mas, quando vejo melhor, não tinha lá pessoas. Logo, suspeito que eu tenha dupla personalidade. Você, se tiveres a pensar disso, carrega-me no botão, só chegou a hora. Peço duas vezes. Duas peço. Vai ter que ser. Desculpa, Alexandre. Parabéns, meu Fábio. Você descobriu o segredo de Alexandre. Amazónio! Descobriu! Ai! Agora o pensador! RÁPIDO! Desculpa, Alexandre. RÁPIDO! Estou a descocorrer a eles chamados ao confessionário. RÁPIDO! Mas, a voz é chata, mas. O que é que vai ter agora? Estou a apresenta agora? Estou a apresenta agora? Estou a apresenta agora. Estou a apresenta agora para o dobito. Pode nos esconder. LATAR, vós! LATAR! É o seguinte! Todos concorrentes com o Bíra! O segredo de todos! Não! Ou seja, agora é só votação! Não mato! Vamos ver quem é que vai ganhar! Não é? Por favor, público! Por favor! PÚBLICO! Volta em mim também! Em mim! PÚBLICO! PÚBLICO! Não! PÚBLICO! PÚBLICO! Desculpa! Desculpa, voz! Desculpa, voz! Agora, preciso de esperar um bocado! Porque este sistema é o Windows 98 e vai demorar um bocado! Ainda que é a 5 segundos! Desculpa! E o concorrente! Que ganhou esta merda toda! Que ganhou! Repito! Que ganhou! Esta merda toda! Força! Fica comigo! NÃO! Olha, o filho da puta! NÃO! Ele da boi! Olha, obrigado! Ele se apanha ao Borja! Olha, fodida comigo, a boi! Pessoal! Olha, obrigado! És uma merda! Para do caralho! Este gajo está a cima a fazer batota! Puta que o pariu! Obrigada! Eu tenho pedido! Mas estou a vocês! PÚBLICO! Obrigado! Agora eu posso pedir que saia da casa, por favor! Não! RÁPIDO! Vá! Sai da casa! Por favor! Sai da casa! RÁPIDO! 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 Fala direito! Fala direito! Pá, bem! RÁPIDO! Vésual! Obrigado! Fala! Olha, mas filho do... Ó, Borja! Borja! Foi a mãe que ganhei! Foste! Agora sai! Há uns que sejam todos desqualificados e ninguém ganha o prémio! É que eu tenho que a 5 segundos! 5... 4... 3... 2... 1... 0... Olha... Eu fiquei de proposta para o Borja ficar todos desqualificados! Fulei os filhos da Pula! Ó, Borja! São as seguranças! 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 RÁPIDO! 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 RÁPIDO!